O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, complexo federal no Rio de Janeiro, vai passar a usar um sistema informatizado para agilizar o atendimento. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós estamos acabando com um sistema que consideramos arcaico de convocar pessoas para ficarem expostas em filas, em horários não dignos, para conseguir uma consulta ou conseguir uma cirurgia no Instituto de Traumatologia e Ortopedia. Toda pessoa, para ter acesso a uma primeira consulta no INTO, a uma cirurgia no INTO, ela deve procurar, e isso está correto, a unidade de saúde mais próxima da sua casa, a unidade de saúde onde ela já é cuidada. A partir dessa unidade de saúde será já marcada a consulta de especialidade ou a cirurgia no INTO, se for indicado para o INTO, ou se for indicado para algum outro hospital que faça consulta de especialidade em cirurgia de ortopedia no estado do Rio de Janeiro.